Fala aí pessoal, aqui é o Arthur Reis e vamos falar de caminho hoje. Quem tem um caminho tem tudo, tem um objetivo, tem uma missão, tem um propósito. Então essa é a parte mais superior de pensamento antes da gente começar a fazer ações, realizar ações, fazer procedimentos, ir para a parte mais técnica e operacional. Vamos lá, se eu quero vender na internet meu produto, meu serviço, eu tenho que imaginar primeiramente onde eu quero estar daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos com aquela loja virtual. Lembrando que uma loja virtual você pode ver ela como uma filial, você pode ver ela como uma extensão da sua loja física também, então você pode separar ela ou deixar ela integrada com você, tratar como coisas diferentes. E no final das contas acabam sendo coisas diferentes, então você tem que imaginar que aquilo lá também pode dar tanto ou mais resultado quanto uma loja física, essa loja online. se você insistir, se você começar a fazer certinho, fazer a distribuição de conteúdo, fazer os funis de venda que são possíveis ali pelo tráfego, levar esse pessoal para a sua loja, ter a sua loja online. Também procurar outros canais para se inserir, porque a internet a gente sabe que é uma vastidão de oportunidade, de lugares para a gente colocar o nosso produto ou serviço. Quem sabe o Mercado Livre, Americanas, Ebay, Amazon está vindo com força para o Brasil, mas quem está dominando ainda é o Mercado Livre. Passou um carro aqui, legal! Então, assim, esse é o recado que eu queria passar hoje, sem pressa, sem pausa, para ir construindo aí o que a gente quer. Um abraço, até o próximo vídeo!